Não, enquanto ela me procurar. Quem? Ela não tem o nome. Para onde irá? Essos está no leste, e Westeros no oeste. Mas o que está ao oeste de Westeros? Eu não sei. Ninguém sabe. É lá que os mapas acabam. A borda do mundo, talvez. É o que eu quero ver.